Olá, meus amores! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laís, Cake Design, e hoje eu trouxe para vocês mais um videozinho com dicas. Hoje nós vamos aprender essa decoração super simples, elegante, moderna. Eu amo! Então, eu venho mostrar para vocês, espero que gostem também. Se puder, já me segue lá no Instagram, arroba Laís Cake Design, já deixa o seu like para mim e bora para o vídeo! Então, vamos lá. Para a nossa escultura, né, para os nossos detalhes aí do bolinho, eu vou utilizar aqui, olha, corante para chocolate, azul e rosa para fazer o lilás, tá? Como vocês sabem aí, eu gosto de criar minhas próprias cores. Então, cores que a gente consegue fazer em casa, eu geralmente não compro corante, é bem difícil. Derreti aqui, então, minha cobertura branca, coloquei um pouquinho de cada corante, cheguei na tonalidade que eu quero, e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma bolinha de chocolate aqui, e com as costas da colher a gente vai puxar. Aí vocês dão o movimento que quiser, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho mais de corante, para subir um pouquinho o tom, tá? Então, eu quero um pouquinho mais escuro. Aí eu faço dessa forma. Um pouquinho de azul, um pouquinho de rosa. Vou repetir agora o processo, vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou subir mais um pouco o tom. Meus amores, esse daqui é o bolinho que eu fiz, tá? Ele tem altura dupla, tá? Com 20 centímetros de altura. Eu fiz ele num tom de roxo, tá? Então, eu tenho aqui o chantilly, aquele estabilizado, que eu já ensinei vocês, que ele não derrete. Ele é firme, rende muito mais, que é o chantilly power, tá? Já tem no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. Então, eu tingi o meu chantilly no tom de roxo, tá? Misturei azul e rosa. Esses dois aqui, ó. Tá tudo roxo aqui, tá, gente? Minhas paredes estão roxas, tá tudo roxo. Minhas mãos roxas, mas é assim mesmo. Cor forte, pinta a casa inteira, né? E passei aqui, passei a textura de pincel. Depois, eu burrifei com a bombinha aqui, ó. Eu misturei álcool de cereais, um pouquinho de cada corante desse aqui em gel, diluí e espirrei no bolo todo. E por último, eu finalizei com pó decoração pérola, tá? Que é esse fruta-cor aqui. E aí, ele ficou assim. Eu apliquei o brilho só na lateral. Na parte de cima, eu não apliquei. Olha lá. Tá? Então, só na lateral. As minhas peças já estão todas aqui sequinhas. E agora, a gente vai começar, então, a montagem da decoração desse nosso bolo. Esse tipo de trabalho, a gente começa sempre de cima pra baixo, tá? Pra ir fazendo camadinhas com essas lascas aí de chocolate. Então, vou começar fazendo aqui, colocando na posição que eu achar melhor. E aí, vocês vão dando uma olhadinha, tá? Vou começar com a cor mais clara, que a gente fez. E depois, eu vou terminando com a escura. Eu coloco passando do bolo, que é justamente pra dar essa altura. E vou brincando com os movimentos. Então, uma eu coloco mais baixa, a outra mais alta. Essa aqui se quebrou. Eu vou tirar. E vou trocar. Sobrou só mais uma nessa cor, eu vou cortar ela no meio. E vou tentar usar ela assim, só a metade. Pra fazer aqui um acabamento. E assim, a gente vai seguindo pras outras cores. Acidentes acontecem, né? Minhas pecinhas não estão grudando muito bem, porque fica pesadinho, né? Todo chocolate pesa um pouco. Aí, o que que eu fiz? Peguei aqui um pouquinho mais de chantininho na tigelinha que eu tingi o chantininho da cobertura. E eu vou passando um pouquinho de chantininho nas partes de trás. Aqui do nosso trabalho. Vai ser o jeito, ó. Passar um pouquinho aqui, atrás da peça. E aí, a gente cola. Olha. 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 Aqui eu coloquei um pouquinho de pó dourado. e um pouquinho de rose gold, álcool de cereais. E eu vou apenas fazer aqui um trabalho de luz, assim, pra dar um tchan. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Passou assim um detalhe. Nas beirinhas. Já dá outra cara, né? Meus amores, já está anoitecendo aqui, então... A imagem vai ficar um pouquinho mais escura do que eu gostaria, né? Mas... Deu pra vocês verem como que eu fiz, né? Ele ficou assim aqui em cima. E eu achei que o toque do dourado deu toda a diferença. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostaram. Olha como que ficou a lateral dele. Bem bonitão. Eu amei o resultado. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal. Compartilha com seus amigos, nos grupos. Ative o sininho. Pra receber todas as notificações. E deixa o seu like pra mim, tá bom? Se puder, vai me ajudar muito. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Só pra atualizar, o bolinho ficou assim. Eu achei que tava faltando ainda alguma coisa. Peguei o pincel e dei uma chacoalhada aí em cima do bolo. Olha só, outro resultado, outro efeito. Ficou assim. Aí vocês me digam o que vocês acharam. Melhor sem, melhor com esse último detalhe aí dos douradinhos.